Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Atualmente em todo o estado, dezenas de pessoas estão registradas no cadastro de desaparecidos da polícia. É uma situação complicada porque não é possível saber o que aconteceu. E como se não bastasse o desespero das famílias que sofrem com esse sumiço, elas ainda podem se tornar vítimas de extorsão. As lágrimas são de uma mãe que desde o dia 10 de setembro não vê o filho. Luiz Antônio da Silva, carinhosamente chamado de Luizinho, desapareceu com a roupa do corpo e sem os documentos. O desespero é ainda maior porque Dona Luzia diz que o filho tem problemas mentais. Ele antes de sumir, ele saia assim, vai, vou na casa da tia, ele ia, mas ele voltava. Tem vezes que ele esquece até onde ele mora. A dona de casa diz que já foi em quatro municípios em busca de pistas dadas por pessoas que teriam visto o filho dela, mas não teve sucesso. E a dor, segundo ela, só aumenta com as frustrações. Aí nós recebemos trote aqui, falam assim, ah, eu vi o menino da foto indo por aqui, nós correm, vai lá, chega lá, acho que é trote. A atitude não recomendada pelo chefe do setor de desaparecidos, porque além de atrapalhar as investigações, a família pode se tornar alvo de extorsão. Então eu recomendo o seguinte, mesmo que ela receba qualquer ligação, seja de onde for, entre em contato conosco aqui, onde ela fez o registro do BO desaparecimento do seu filho, e nos passe o número do telefone ou a cidade que possivelmente ele deva estar, para que seja feita a averiguação da veracidade desses fatos aí. Ainda conforme o inspetor, o setor de desaparecidos chega a registrar por mês cerca de 60 casos, 50% deles por desavença familiar, outros 30% por dependência química, e apenas 1% dos casos envolvem desaparecimento de idosos, crianças ou doentes mentais. Os registros deste mês dão conta de seis pessoas dentro desta última porcentagem. Esta gerente do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, diz que algumas atitudes podem ajudar a evitar casos como o de Luizinho. O familiar identificando que o paciente está tendo uma mudança de comportamento, ou ele escreve num papelzinho, nome, endereço, telefone, na qual ele pode ter um contato, ou se não, ele realmente acompanhar o paciente, porque é um grande número de perdas. Atualmente, existem 26 pessoas desaparecidas só na Grande Cuiabá. Entretanto, crianças, idosos ou pessoas com transtornos mentais recebem prioridade nas investigações, por serem consideradas vulneráveis. Há, inclusive, solicitação a outros departamentos para busca, como a Polícia Militar. Ações que visam diminuir o sofrimento dos familiares, como no caso de Dona Maria. Por 16 anos, ela procurou pela cunhada e pelos sobrinhos, mas só há um mês registrou o boletim de ocorrência, dando conta do desaparecimento. Neste caso, o final foi feliz. Graças a Deus, conseguiu. Só está aliviada. Ai, bem aliviada.